Tá difícil, mas o Flux segue na briga. No Engenhar aos 16 do primeiro tempo, o escanteio da esquerda, o Rafael Marques cabeceou pra abrir o placar 1x0 para o Grêmio. Pena que não tivemos um grande público de Engenhar pra esse jogo, né? Não, não foi. Um jogo que marca mesmo esse campeonato brasileiro. Aí o Fluminense empatou aos 24, cruzamento no Marquinho, o Fred cabeceou pro gol, 1x1, o primeiro do Fred. Com suva no rio. Ah, esqueci de falar isso, teve chuva também. Teve chuva também. Deve tudo. Muito boa cobrança do Marquinho pro desvio do Fred. Aos 32, o Brandão cabeceou no travessão, veja aí. Lá pelo meio subiu muito bem, bela impulsão, bola no travessão. E o Diego Cavalieri parado só no golpe de vista. Só torcendo, rezando pra bola não entrar, mas essa daí... 46, Marquinho, de falta, Grêmio na frente, 2x1. Boa cobrança. A barreira é que acho que não tava muito bem formada, não. E agora um belo gol também. Pois é, aos 7, o Fred fez mais um no jogo, depois do toque do deck. 2x2 no placar. Terceiro gol também do Fluminense, bonito. Aí o golaço do Rafael sobe. Acho que foi o mais bonito do jogo. O Fred fez 4, mas esse acho que foi o mais bonito. Bateu firme na entrada da área. O Victor ainda tocou, né? Tocou na bola, ela entrou. O Grêmio foi em busca do empate, conseguiu aos 28, outro gol de Brandão. 3x3 no Engenhão. E logo no minuto seguinte, o quarto... Perdi a conta, o quarto, né? Tá aí o Brandão, batendo cruzado, bola na trave pro fundo do gol. Tá aí a virada do Grêmio. Ah, eu falei de gol bonito, esse também foi bonito. Colocadinha. Foi, é. Tirando toda, qualquer chance ali do goleiro Diego Cavalieri. Aí na sequência o lance polêmico. 4x3 pro Grêmio, aos 36. O árbitro Francisco Carlos do Nascimento deu pênalti para o Fluminense. O Carlinhos sofreu ali uma trombada do Adilson. Tá aí a repetição. Esse não sei, não me convenci, a sensação que teve que ir fora. Eu não marcaria. O pênalti o Fred cobrou e fez 4x4. Uma reclamação também no quinto gol. Uma falta. Aí eu achei que não houve a falta nessa disputa de bola, na subida. Mais um do Flu e mais um do Fred, de pé esquerdo. É, esse foi muito contestado. O Brandão foi expulso na sequência. Muita reclamação do pessoal do Grêmio. Eu contesto o pênalti e não esse lance. É, cobrança do Deco eu vi várias vezes. Não achei. Esse lance, tô vendo de novo e também não vi falta. Aqui o Grêmio quase empatou. O Douglas cobrou falta. A bola foi no travessão. E nos acréscimos aos 50, o Fred colocou outra bola no travessão. Fluminense 5, Grêmio 4, no Engenhão.